Você conseguiu o seu tão sonhado emprego na área de logística, mas agora está se perguntando, será que vai ser difícil? Está muito ansioso para a primeira semana, para começar logo esse trabalho? Como que vai ser? Os novos colegas? Como que você deve se comportar nesse primeiro momento nessa nova empresa? Esse momento de ansiedade é comum, mas para passar com isso com mais tranquilidade, eu vou te deixar 8 dicas para você se dar bem na sua primeira semana de trabalho. Fica comigo até o fim desse vídeo, que as dicas de hoje são muito interessantes. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você, que assim como eu, é um apaixonado por logística. Se você quer aprender mais e saber tudo sobre logística e supply chain, eu convido você a se inscrever no nosso canal e assistir aos outros vídeos que a gente publicou aqui no YouTube. Muita gente me pergunta como deve se comportar na primeira semana de trabalho. Normalmente essas pessoas estão ansiosas, sem saber como vai ser a recepção delas, o que elas devem fazer nessa primeira semana e, principalmente, será que elas vão dar conta do serviço a qual elas vão ser destinadas a fazer? A primeira coisa que eu falo sempre é se acalme. Porque se você passou do processo seletivo, se você já foi contratado pela empresa, é sinal que a empresa enxergou que ou você tem a capacidade para fazer aquele serviço ou tem potencial de aprender a fazer o serviço da forma que a empresa quer que ele seja feito. Então, não se preocupe porque vai dar certo. Ou, na verdade, já deu certo, você já foi contratado. Mas, se você ainda não foi contratado, eu fiz um vídeo com dicas para você melhorar o seu currículo e também se preparar para a entrevista, principalmente na nossa área de logística. Eu vou deixar o vídeo aqui, o link aqui na descrição, para que assim que você terminar esse, você assista esse outro para você se preparar para conseguir esse tão sonhado emprego. Bom, depois de você já ter passado no processo seletivo, a primeira semana é uma semana bem interessante para você causar uma boa impressão nos seus colegas de trabalho, nos seus gestores. E se comportar bem durante essa semana, é claro que ao longo do seu serviço na empresa, você também deve continuar se comportando bem, mas essa primeira semana é muito interessante para que as pessoas criem essa primeira impressão de você. Sabemos que esse processo de iniciar em um novo local não é fácil, porque você já estava acostumado com os locais da sua antiga empresa ou se você está indo para um primeiro emprego, você ainda não tem uma rotina bem estabelecida de trabalho. Então, tudo vai ser novidade. É preciso se adaptar àquela nova empresa, é preciso entender mais como funciona ela. Então, não se preocupa que a gente vai passar oito dicas aqui a partir de agora. Fica comigo até o fim desse vídeo para você acompanhar as oito dicas e elas são muito interessantes, todas elas são importantes para você se dar bem nessa primeira semana. A primeira dica é pontualidade. Uma coisa que eu sempre digo é, se você marcou um horário, cumpra. Independente de seja no trabalho, na sua vida pessoal, em qualquer situação, marcou um horário, cumpra. É uma falta de respeito para aquelas outras pessoas que estão esperando se você não chega no horário. Então, se você está começando uma nova atividade, numa nova empresa, se programe para chegar antes. Eu digo o seguinte, se programe para chegar até bem antes, principalmente nos seus primeiros dias. Uma questão aí, no mínimo, com uma meia hora de antecedência. Por quê? Os deslocamentos para esse local podem ser novos para você. Então, pode ser que você ainda não está familiarizado com o local onde é a nova empresa, pode ser que você não saiba como fazer para chegar lá. Aquele ônibus específico que passa naquela região, nunca passa no horário, você não está acostumado a pegar, ou você não sabe exatamente se ele passa cinco minutos antes, cinco minutos depois, e a gente sabe que os transportes públicos não são muito confiáveis aqui no nosso país. Então, tente se programar para chegar com pelo menos uma meia hora de antecedência. Se chegar com mais que isso, não tem problema nenhum. Lembre-se que é a sua primeira semana e depois de um tempo, depois de você entender a região, quais são as possibilidades, as formas de chegar, você vai se adaptando e vai tornando esse prazo de chegada menor. É certo que não chegue atrasado, mesmo depois de já estar familiarizado com aquele local. Sempre chegue antes para causar uma boa impressão. Horário marcado tem que ser cumprido. Ainda no quesito pontualidade, a gente fala sobre a hora de saída. Vamos supor que seu horário é até seis horas. Deu seis horas, ninguém levantou da mesa, ninguém saiu. Como que você deve se comportar nesse momento? Bom, o primeiro momento é observar como funciona. Então, o ideal é não ser nem o primeiro a sair e nem o último a sair. Se deu seis horas e você pegar as suas coisas e ir embora logo de cara, no primeiro dia, já vai causar uma impressão ruim. O importante é, converse com o seu gestor, converse com seus outros colegas de trabalho que você vai conhecer no dia para entender a rotina daquele local. Muitas empresas proíbe os funcionários de fazer horas extras e outras empresas de ser um pouco mais valorizado, apesar de eu não concordar com isso. As horas extras, elas precisam de ser necessárias para serem feitas. Um detalhe interessante é o seguinte, em muitas empresas, principalmente nos cargos operacionais, aqueles de chão de fábrica, o gestor libera a equipe para sair assim que acabe aquela atividade, assim que acabe o expediente. Então, converse com o seu gestor, converse com os colegas justamente para entender se essa dinâmica, se a empresa funciona assim. Uma dica de ouro é, no primeiro dia, sempre pergunte ao seu gestor se tem mais alguma coisa que você pode fazer, se tem mais alguma atividade que ele precisa ser feita naquele dia ou se você já está liberado. E aí, com certeza, o seu gestor vai entender a sua situação, que você está aprendendo e vai te indicar o melhor caminho, ou seja, você já pode ir embora, ou se tiver mais alguma coisa, vai ser até um bom sinal que você está dando a sua questão da disponibilidade para ajudar e continuar trabalhando na empresa. A segunda dica é sobre roupas. Roupas é uma coisa interessante e sempre gera dúvidas nas cabeças das pessoas. Então, no momento que a empresa te ligar e te informar que você foi aprovado no processo seletivo, se você não souber de antemão, se isso não tiver sido falado no momento da entrevista, não deixe de questionar sobre o uniforme que você vai precisar de utilizar no dia a dia. se a empresa te provém o uniforme. Até, para ficar claro, em alguns lugares do Brasil, chama-se de fardamento, que é o uniforme que a empresa utiliza. Se for uma empresa que utiliza fardamento, é importante questionar quando você vai receber. Se esse não for logo no primeiro dia, questione também qual é a roupa ideal para que você vá até quando você receber o seu uniforme. Mas, se a empresa não tiver o uniforme, também faz sentido perguntar qual que é a vestimenta adequada para ir no dia a dia. Em alguns lugares, existe um dress code, que é o código de vestimenta da empresa. É importante você entender se a empresa que você vai trabalhar, ela exige algum tipo de vestimento especial, ou, em alguns casos, uma roupa mais social, outros casos mais informais. Em alguns lugares, são permitidos o uso de bermudas, em outros, não. Então, essa conversa é uma conversa que é normal e não pode deixar de ser feita. Ou, no momento da sua contratação, pode ser feita na hora que a empresa te ligar, ou até quando você estiver entregando seus documentos, essa coisa toda. Não se preocupe, não tenha vergonha de perguntar, porque é melhor você entender como funciona a empresa do que deixar para depois e acabar cometer uma gafe no seu primeiro dia. Se, porventura, chegou o primeiro dia, você não sabe como se vestir, você não questionou, na dúvida, vista-se como se você estivesse indo fazer a entrevista. Lembre-se de como você foi para a entrevista e vista-se daquela mesma forma. Com certeza, você não vai errar estando assim. Bom, a terceira dica é seja sempre educado. Na verdade, isso não é uma coisa nem que eu precisava de falar, né? Mas, uma coisa bem interessante é, principalmente nos seus primeiros dias, lembre-se de sempre que entrar em uma sala e que encontrar com pessoas, lembre-se de cumprimentar, de dar um bom dia, uma boa tarde, de sorrir para a pessoa. Sorrir pode ser um grande abridor de portas, principalmente no seu início, que você vai estar necessitando muito de outras pessoas para aprender o seu serviço, de conhecer outras pessoas, entender como elas interagem com o seu dia a dia. Então, seja o mais receptivo possível. Escute o que eles tiverem para te dizer, entenda qual é a situação de cada um. Essa situação do sorriso ser um abridor de portas com a nossa utilização atual de máscaras, ela acaba ficando um pouco complicada. Mas, mesmo usando máscaras, não deixe de sorrir, porque é possível a gente, olhando nos olhos da pessoa, perceber se ela está sorrindo ou não. Pode testar e prestar atenção no seu próximo pessoa, próxima vez que você encontrar com uma pessoa, que você vai perceber se ela está sorrindo ou não. A quarta dica é ofereça ajuda. No primeiro dia, normalmente vai ter uma pessoa ou o seu próprio gestor que vai te passar aquelas atividades. Mas, pode ser que no primeiro dia essas atividades não sejam tão difíceis ou não sejam grandes coisas que você precisa de fazer. E aí, pode ser que você termine isso rápido. Nesse caso, sempre busque aquela pessoa que está te passando serviço e se oferecer essa pergunta de o que mais que pode ajudar ou o que mais que precisa de ser feito, tente não ficar ocioso. Se aquela pessoa que estiver te treinando ou o seu gestor falar que não tem mais nada para ser feito naquele momento, tente resistir à tentação de olhar as redes sociais, de mexer no celular e procure se oferecer para acompanhar um colega, que vai ser uma oportunidade de você conhecer mais o serviço da empresa, mesmo que não seja o seu especificamente, mais do que é feito naquele setor, naquela empresa, e também é mais uma oportunidade de chegar próximo de um colega e de conhecê-lo também, o que pode facilitar a sua vida dentro da empresa. A quinta dica é observação. Sempre observe tudo o que está acontecendo ao seu redor. Algumas pessoas vão estar dispostas a te ajudar, outras são menos receptivas, é importante você ir sentindo um ambiente de quem você pode confiar mais, quem você deve ter um pouco mais de pé atrás. A gente consegue fazer uma leitura das pessoas logo de cara, ver aquelas que estão mais receptivas, alguns estão mais motivados com a empresa, outros mais desmotivados, é importante você tomar cuidado de filtrar as informações, nem muito ao céu, nem muito ao inferno sobre o que você vai escutar da empresa, que é comum você escutar de tudo um pouco nos primeiros dias, aquele que é muito feliz na empresa vai falar coisas muito boas, aquele que está mais insatisfeito vai falar coisas ruins, então filtrar e observar como que funciona o setor que você está trabalhando, a empresa que está trabalhando, como que o seu gestor interage com as pessoas, como que ele passa as tarefas, como que ele avalia aquele serviço que está sendo feito. Eu falei anteriormente sobre roupas e observar no dia a dia das outras pessoas que já trabalham na empresa pode ser uma dica importante para que você continue a escolher as suas roupas para os próximos dias de trabalho, então entender o que cada um está vestindo, entender o que faz sentido para aquela empresa já te ajuda a escolher as roupas nos próximos dias. A sexta dica é entenda o objetivo. Como que é isso? Com as observações que eu falei da dica anterior, é importante você entender como que o seu trabalho faz sentido para a empresa, como que você acrescenta valor para a empresa, qual que é o objetivo daquele seu trabalho, quais são as metas da sua atividade, o que você pode fazer ali que vai contribuir para a empresa, tudo isso é uma observação que você teve que fazer, como que o seu gestor vai avaliar o trabalho, como que ele avalia o trabalho dos outros, como que as metas são medidas pela empresa, quais são os indicadores que você precisará ajudar, contribuir para dar resultado positivo para a empresa, tudo isso faz parte da observação, mas também de entender qual que é o objetivo daquela posição que você vai enfrentar. Essa situação independe do cargo que você estiver ocupando, desde um operador de carga, um conferente ou até mesmo um gerente de logística, ele tem um objetivo claro do seu trabalho, então entenda qual que é o seu objetivo, o que você precisa de fazer, como você vai ser medido e como que você pode acompanhar essas medições. Não deixe de discutir isso com o seu gestor no seu primeiro dia de trabalho, para quê? Para entender e conseguir acompanhar se você está cumprindo seus objetivos ao longo do dia. Todo serviço tem um propósito e é importante que você saiba qual que é o propósito daquele cargo que você está ocupando. A sétima dica é foque em aprender. O aprendizado é muito importante. Mesmo com tudo isso que eu falei na dica anterior, que o serviço tem um propósito, que você precisa entender qual que é o propósito, aquela função da empresa, como que você vai ser medido, no primeiro momento não se preocupe em entregar nada, não se preocupe com grandes realizações. Você precisa de quê? Entender o contexto da empresa. Tente aprender o máximo possível nas suas primeiras semanas. Você precisa de entender aonde você está inserido, qual que é o contexto. Ninguém vai exigir que você saiba tudo sobre aquele serviço na sua primeira semana. Existe uma curva de aprendizagem e ela é comum e todos os gestores sabem que é necessário dar um tempo para que a pessoa se ambiente, entenda como que a empresa funciona, entenda como aquele departamento, aquele setor específico funciona. Essa curva de aprendizagem varia de pessoa para pessoa. Alguns vão mais rápido, outros mais lindos. Mas o importante é vá no seu tempo, não se preocupe. Procure aprender sempre o máximo possível. Não deixe de perguntar se você tiver dúvidas. É certo que tente não ficar perguntando sempre a mesma coisa, porque isso parece uma falta de atenção e acaba sendo chato para aquela pessoa que tem que responder. Você perguntando toda vez a mesma coisa, senão que você não está prestando atenção naquilo que você mesmo pergunta. Além disso, não se cobre tanto. É normal você não saber como que funciona e é comum você ir aprendendo com o tempo. Foque em aprender. Aprenda o máximo possível e uma dica que eu sempre dou para as pessoas é lembre-se de ter um caderno. Se a empresa não tiver um caderno, compre o seu, leve o seu e anote tudo o que você puder justamente para não ficar daquela forma perguntando sempre as mesmas coisas. Volte às suas anotações, não tenha vergonha de recorrer às suas anotações, mesmo que sejam as suas anotações de duas, três semanas atrás. Volte lá, aprenda, entenda. cada empresa tem sua nomenclatura própria, então mesmo que você já tenha trabalhado muitos anos naquele mesmo setor, aquela empresa pode tratar com uma nomenclatura diferente, pode trabalhar de uma forma diferente. Então, entenda como que funciona aquela empresa, anote tudo que possível e recorra às suas anotações sempre que necessário. A oitava dica é não tente mudar tudo de cara. Então, como eu venho dizendo, o início da sua carreira na empresa é hora de aprender, entender como que você funciona naquele contexto, como que a sua posição pode contribuir, mesmo que você bata o olho e já logo veja uma oportunidade grande de melhoria, tente segurar mais um pouco, entender mais como que funciona, porque às vezes você pode não ter enxergado todo o contexto da empresa ainda, todo o contexto da sua operação, para que realmente aquela dica que você dê faça sentido. Aos poucos, você vai entendendo aquela operação que você está, entendendo os processos da empresa, quais são as regras que a empresa impõe para seu serviço e, com isso, entendendo todo esse contexto, você vai conseguir enxergar as oportunidades de melhoria e ser muito mais assertivo naquelas dicas que você vai dar para a melhoria da sua operação. Toda sugestão de melhoria é bem-vinda, os gestores gostam de receber essas sugestões, mas é importante você parar um pouco, respirar, entender todo o contexto para aí sim, realmente vir com uma sugestão que realmente vá funcionar para o dia-a-dia daquela empresa. Bom, pessoal, essas foram as oito dicas para você se dar bem na sua primeira semana na área da logística. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem na nossa área trabalhando assim. E se você ainda não se decidiu trabalhar no setor de logística, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo com oito motivos para você trabalhar na área de logística, o que tem acontecido e por que você deve trabalhar na área de logística. Eu convido você a assistir esse vídeo se você ainda está em dúvida se vale a pena ou não trabalhar com logística. A gente está chegando aqui ao final do nosso vídeo e eu pergunto para você, tem mais alguma dica que você daria para uma pessoa que está começando em uma nova empresa? Me diga aqui nos comentários qual é a sua dica e também me diga se essas dicas vão te ajudar para você que estiver começando. Vamos aqui interagir nos comentários e ajudando os nossos colegas que estiverem para começar. Eu vou ficando por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho